Olá, bom dia! É tempo de sorrir para a vida. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo agora, sintonizando a Canção Nova pela rádio, televisão, pela internet. Eu não sei aonde você está, mas Deus sabe. Deus olha por você, Deus está com você e você escolheu estar na sintonia da Palavra de Deus. Por isso você sintonizou a Canção Nova? Por isso você está na sintonia com a gente? Coisa boa! Vamos partilhar a Palavra? Vamos rezar juntos? Precisamos rezar com força, com fé, com esperança para transformar a nossa vida, para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. É muito importante a oração na nossa vida. Neste final de semana, na missa do Crisma, o Bispo Diocesano de Lorena falava para nós, nos recordava as palavras do Papa Francisco. Ele dizia, a oração rápida é boa? É boa, é importante, tem sua importância. Mas é muito importante que nós estejamos ali em oração profunda. Porque é aí que nós vamos aprender o que é o amor de Deus. Porque é aí que nós vamos experimentar o amor, amar e sermos amados. Muitas vezes a gente se questiona, será que eu amo a Deus? E a gente não sabe responder. Mas Ele nos disse o quê? Que é nesta presença, nesse tempo, nessa presença de oração, nesse tempo que eu dou a oração, que eu vou me entregando ao amor, amando e sendo amada. Então, vamos rezar mais? Vamos dar mais um tempinho para a oração na nossa vida? Esse é o pedido de hoje e a dica para você nesta manhã. Eu tenho certeza que você encontrará forças para sorrir para a vida. Então, bom dia. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Adriana. Tudo bom? Graças a Deus. Tudo ótimo. Bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe. Tudo aquilo que nos falta para a gente viver bem esse dia, o Senhor complete com a sua graça. É de Deus que vem a nossa força. E a palavra de Deus até nos diz isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. O coração triste é um coração fraco, gente. O coração triste não consegue avançar na vida. Tristeza não é estilo de vida. Tristeza não é característica de ninguém. A gente não pode assumir isso como algo próprio da gente, né? Ah, eu sou uma pessoa triste. Não, você não é uma pessoa triste. Talvez alguma coisa tenha deixado você triste. E tristeza é fraqueza. Leva a gente para baixo. Então, vamos nos animar. Vamos entender que a nossa força que vem de Deus, vem por meio da alegria. E quem nos dá essa alegria é o Espírito Santo. Então, desejo mesmo a você a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos viver muito bem esse dia. Porque nós temos hoje todas as chances para a gente fazer uma história diferente. A história terminou no dia de ontem para todos, não é? O dia de ontem ficou para trás. Nossa, o dia de ontem foi tão difícil. Ficou para trás. O dia de ontem eu consegui tantas alegrias, tantas vitórias. Ficou para trás. Hoje é hoje. Vamos atrás do que Deus reservou para nós. A palavra de Deus que nos impulsiona a viver bem, a fazer o bem, está em Eclesiástico, capítulo 22, versículo 33. Se você puder, por favor, marca aí. Eclesiástico 22, capítulo 30, versículo 33. E depois continua no capítulo 23, versículos do 1 ao 6. Guardou? Eclesiástico 22, versículo 32, versículo 33. E depois continua no capítulo 23, versículos do 1 ao 6. Deixa marcadinha aí na sua Bíblia, enquanto eu faço aqui um convite para você, para a Adriana e para todos que estão aqui. Adriana, nós vamos ter nos dias 4 a 6 de novembro, um acampamento de oração aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. É um acampamento de uma profunda cura interior para todos nós. É um acampamento com o tema cura dos traumas da morte. Porque todos nós que estamos vivos, convivemos todos os dias com a possibilidade da morte. Que vai chegar para todos. Ninguém escapa. Só que algumas pessoas, e essas algumas são muitas, foram fortemente marcadas pela experiência da morte. Ou pelo medo de morrer, ou pela perda de um ente querido. Às vezes uma perda que acontece assim abruptamente, né? A pessoa é tirada de uma hora para outra, violentamente. E isso deixa no coração da gente uma marca, um estigma. Ou pessoas que nem tiveram assim uma saída brusca da vida da gente, mas são pessoas muito queridas mesmo. E aquele vazio que ficou, não importa o que você faça, parece que não se preenche. Fica aquela dor misturada com a saudade, sabe? Deus quer curar a dor. A saudade, Ele vai transformando em esperança do reencontro. Porque nós vamos reencontrar a pessoa que se foi. Não está perdida. Mas essa dor, Deus quer curar. E a saudade, Ele não vai tirar, mas vai transformar em algo muito melhor do que a saudade. Então, eu quero convidar você que viveu essa experiência, ou vive essa experiência de uma marca negativa, ligada à morte. Ou por uma experiência que você viveu, ou pelo medo que você traz dentro do coração. e estou pedindo a você que não viva essa experiência sozinho ou sozinha, mas que convide alguém que você sabe que precisa desse encontro com Jesus, que cura os nossos corações e traga essa pessoa para cá também. Para quem é daqui da região do Vale, de São Paulo, do Sul de Minas, do Rio de Janeiro, é molinho, é fácil de vir, não é? Organize a sua caravana, venha mesmo. Mas hoje, quem está também um pouco mais distante de Cachoeira Paulista, da Canção Nova na sua sede, aqui em Cachoeira, não tem problemas. Porque hoje, graças a Deus, com os meios de transporte mais ágeis e até mais baratos, do que eram anos atrás, dezenas de anos atrás, ficou possível a gente se organizar. Então, nós temos aí alguns dias pela frente, não é? Aproximadamente em uns 10 a 15 dias, tempo suficiente para nós nos organizarmos. Venha, venha participar desse encontro de cura interior, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. 4, 5 e 6 de novembro. 4, 5 e 6 de novembro, Adriana. Então, está marcado na agenda. Emanuel, tudo bem? Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bonitas palavras que nós já começamos no dia de hoje. Me vem muito aquilo que a Canção Nova vive nesse tempo, que é a esperança. A Canção Nova quer trazer cada vez mais essa esperança, que é Jesus para a sua vida. Como o Márcio Mendes falava, isso toca bem profundo a mim, mas também a tantos outros aqui na Canção Nova, que levamos a mensagem também do PHN, que é justamente isso. Nós temos apenas o dia de hoje para bem vivê-lo. Então, que o Senhor possa realmente nos dar essa graça de com todo o ânimo, com toda a disposição, com toda a fé, vivermos bem o dia de hoje. Eu quero aproveitar aqui já e mandar um grande abraço para o povo de Parintins. Nesse final de semana, eu estive lá, Comandade Vida Nova, Padre Rui, e foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos que ir de barco de Manaus a Parintins, porque o aeroporto foi fechado devido a algumas situações. E de lancha, no barco a motor rápido, foram nove horas na ida e dez na volta, né? Esse no rápido, né? No rápido. Eu já tive a oportunidade de ir, Márcio, no barco mesmo, tradicional, e aí são dezoito a vinte horas. E é uma experiência fantástica. Naquele mar, que é o Rio Amazonas, porque é uma imensidão, e o bonito foi que, nas duas vezes, tanto na ida, quanto na volta, eu fui reconhecido como alguém da Canção Nova. Inclusive, na volta, essa senhora, a Nilza Simões, lá de Oreshiminá, no Pará, ela colocou aqui, Márcio Mendes, rezar pela minha tia, que perdeu a filha de... aquilo que você estava falando, né? Que perdeu a filha de 33 anos a um ano, está sofrendo muito, e também rezar pelo marido dela, pela saúde do esposo. Ela mandou o seu anel, na hora, ela tirou o anelzinho, e disse, olha, leva para a Canção Nova, eu amo muito essa obra. E ali, naquela embarcação, está aqui a Nilza, quero agradecer, todo o carinho dela, nesses dias. E também, ontem, antes de ontem, eu estive em Campo Grande, e uma senhora, rapidamente, me veio, sabendo que eu iria estar no grupo de oração, lá na comunidade de São José, a quem eu mando um abraço também, para o povo de Campo Grande, no Mato Grosso. Ela chegou para mim, com esse saquinho, e aqui, uma aliança de casamento dela, do esposo, da filha, e esse anel também. E ela perdeu o marido, há 10 dias, também, e ela disse, eu só posso levar isso aqui, para a Canção Nova também, para ajudar. Então, indo em comunhão, com aquilo que você fez o convite agora, foram duas perdas aqui, uma perda, da filha, e aqui, do esposo, e ela mandou para a Canção Nova também, esse ouro, eu quero agradecer, mandar um grande abraço, mais uma vez, a todo o povo de Parintins, ao povo, lá de Campo Grande, também, que estive lá, no final de semana, e ao povo de Piuí, esse final de semana, eu e a Gabi, em Minas Gerais, o grupo de amigos de Canção Nova, nós estaremos, com toda alegria, num encontro de cura e libertação, para casais, e nós esperamos por você também, lá no nosso grupo de amigos, em Piuí, no Salão da Imaculada, a partir de sábado, às 8 horas da manhã. Foi bom ver, você trazendo esses testemunhos, Manuel, porque, e confirmando esse convite, que constantemente, chegam para nós aqui, testemunhos de superação, não é? É verdade. Superação, de uma marca como essa, porque, da perda de alguém querido, como não ficar afetada, né gente? Como não sentir a dor, como não sentir a tristeza, da perda, como não sentir a saudade, mas nós vamos vendo, que a palavra de Deus, ela, além de nos confortar, ela nos garante um sentido, para tudo isso, que nós estamos vivendo, quando ela planta no nosso coração, a certeza da ressurreição. Por que que nós não desesperamos, em face, da despedida, daqueles que partem deste mundo, para junto de Deus, antes de nós? Porque nós temos, a certeza plantada, pela fé, de que é um tempo apenas, que nós nos despedimos, que essa pessoa, não se perdeu de nós, não é? A ressurreição, é uma certeza, para o cristão, então, isso nos faz esperar, sem nos despedaçarmos, pela dor, mas a gente precisa, da oração de cura, precisamos muito, não é? Assim como, uma pessoa, que às vezes se machuca, pode se curar, sozinha, mas vai levar mais tempo, do que se se colocar, nas mãos de um médico, assim também, o nosso coração, com o tempo, com a vida, vai curando, mas, quando nós, nos colocamos, na presença de Deus, e oramos, entre irmãos, esta cura, acontece, de uma maneira, mais profunda, mais fecunda, e mais rápida, também, nós precisamos, a cura interior, é uma urgência, na vida da gente, Deus não quer, que nós andemos feridos, não quer, Ele sabe, das nossas lutas, dos sofrimentos, isso faz parte, agora, Deus não quer, que nós andemos aí, despedaçados, feridos, entristecidos, isso não, e olha, por falar em, não andar entristecido, quero trazer notícias boas, viu? Nós temos, todos os meses, os amigos, da Canção Nova, nos Estados Unidos, que fazem, bolos, empadões, para ajudar a Canção Nova, e este depósito, chegou ontem, aqui, no Face, da nossa querida Graça, um depósito, por favor, Adriana, de mil quinhentos e vinte reais, não é? Que foram depositados, em favor do projeto, da Emi Almas, e de onde surgiram, surgiu o dinheiro, para este depósito? Olha aqui, a Edilane, a Nilceia, mostrando lá, os bolos, os empadões, não é? que elas fizeram, juntaram, as forças aqui, com a Aline, que fez os bombons, mostrou aqui, agora olha, deixa eu mostrar a Aline, para vocês, deixa eu arrumar aqui, bonitinho, olha lá, a Aline, fez os bombons, também, a Edilane, a Nilceia, de novo, deixa a Aline aparecer, vamos lá, olha lá Aline, já apareceu, já apareceu, Edilane, e a Nilceia, novamente, preparando aqui, aquilo que no seu coração, já era projeto, Daime Almas, acontecendo, nós estamos, gente, num ritmo, importantíssimo, de campanha, importantíssimo, hoje, eu gostaria, que você prestasse, muita atenção, quando nós, terminarmos ali, a partilha, da palavra, porque eu gostaria, que você entendesse, melhor, como anda, a nossa campanha, e porque nós, temos insistido, tanto, na necessidade, da sua ajuda, sem você, ajudar, a Canção Nova, nos seus meios, de comunicação, para, e quando eu digo, assim, para, eu estou dizendo, que você, que acompanha, a Canção Nova, dia após dia, através da rádio AM, corre o risco, de, numa hora dessas, não ter, essa transmissão, porque, não é a Canção Nova, quem tira do ar, se nós, não pagamos, as despesas, aos nossos, parceiros, não é, aqueles, que nos ajudam, aos nossos, fornecedores, eles, eles, eles nos tiram do ar, não é, então, hoje, nós temos, aí, contas atrasadas, que comprometem, toda a transmissão, por meio da AM, por meio da FM, nós temos, contas atrasadas, dos satélites, um desses satélites, é responsável, pela, retransmissão, de toda a Canção Nova, na América, então, veja você, se eu não tenho satélite, transmitindo, não adianta você ter parabólica, não adianta você ter TV, por assinatura, aí, eu estou garantindo, que eu tenho TV, por assinatura, não é, mas, se você não tiver o satélite, não chega para ninguém, e, esse satélite, a gente já vem renegociando, é, as nossas contas, as nossas despesas, nossas dívidas, vamos dar o nome certo, né, as nossas dívidas, já, há meses, e agora, nós estamos no momento, crítico mesmo, estamos precisando, muito da sua ajuda, o final do ano, está chegando, e a gente já percebe, assim, até, a folha de pagamento, dos nossos colaboradores, sendo afetada, né, e a gente, procurando o nosso, o pessoal do financeiro, pedindo a Deus, luz, para saber, como se vai fazer, né, para esses pagamentos, porque eles têm que acontecer, não é, e nessa hora, aonde a gente, menos, deveria contrair, alguma dívida, a necessidade, acaba empurrando a gente, na direção de uma dívida, porque quando você, renegocia uma conta, às vezes, entra um financiamento, daquela mesma conta, isso encarece, se você atrasa, você paga multa, é um dinheiro, perdido, não é, se você pega o dinheiro emprestado, ou se usa um cartão de crédito, você sabe que tem juros, agora, os juros de uma conta, é, mensal, de uma família, é uma coisa, agora, gente, imagine você, por exemplo, seis milhões de reais, a um juros de doze por cento, num cartão de crédito, é uma coisa, muito, muito, alta, não é, não é que se vai fazer, não é, um pagamento de seis milhões de reais, num cartão de crédito, mas, é possível, se usar também, este e-mail, na Fundação João Paulo II, para a gente ir, não é, contornando essas situações, mas é muito alto, então, quando você se compromete, ajuda esta obra, você está nos ajudando, mas é muito, sabe o que é muito? É muito, porque além do, da sua colaboração que chega, quando você se apressa em fazê-la, você está nos poupando, é, das multas, desses refinanciamentos, que não são baratos, e dos juros, então, meu querido, minha irmã, até nos ajude, naquilo que nós, precisamos dizer para você, ou naquilo, que nós podemos dizer, para você, que seja, verdadeiramente, um motivador, para você se comprometer, conosco, não é, porque é um risco, que nós corremos, Adriana, em todos os dias, nos programas, que nós fazemos, de dia para dia, sempre pedindo, a gente ir, calejando o ouvido, e calejando o coração, sabe, quando dentro de casa, a gente ouve demais, uma mesma conversa, até me perdoe, falar dessa forma, mas aquela mesma ladainha, e aí, o ouvido, vai calejando, a pessoa está falando, mas a gente não ouve mais, porque de tanto escutar, a gente se endureceu, nós não podemos, deixar isso acontecer, com o projeto, Daime Almas, porque o projeto, Daime Almas, é salvação, é salvação, de pessoas, nós cremos, na força, da palavra de Deus, eu fui resgatado, pela palavra de Deus, o que seria o Márcio, se não fosse um dia, a palavra de Deus, ter chegado a mim, e talvez você em casa, esteja dizendo assim, Márcio, a mesma coisa comigo, então me permita dizer, o que seria de você, se não fosse a palavra de Deus, que te encontrou, te convenceu, te abriu o coração, para o Senhor, e te salvou, e tem te mantido, em salvação, agora muitos, meus queridos, só tem, para ouvir, a palavra de Deus, a canção nova, ah, mas você está exagerando, não, não estou não, eu gostaria, de dizer diferente, que está chovendo, gente, anunciando, a palavra do Senhor, em todos, eu gostaria, de dizer assim, mas nós sabemos, por experiência, que tem lugares, onde o Padre, não consegue chegar, aonde missionários, não conseguem ir, muito distantes, Emmanuel estava dando, aí para a gente, um exemplo, olha, num barco motorizado, não é, é, um luxo, ali para a região, nove horas, para se chegar, ao lugar, aonde grande parte, da população, mais pobre, só consegue ir, com um barco, não motorizado, que é dezoito horas, e olha, diga-se de passagem, quando se fala, do norte do nosso país, da floresta amazônica, nove horas, dezoito horas, é tira gosto, é verdade, é tira gosto, é verdade, você chega lá, para um, para alguém da região, até mesmo um nativo, né, sim, e fala, de nove horas, dezoito horas, como se fosse muito tempo, ele vai rir de você, verdade, isso para ele, é trocado, então, imagine, a dificuldade, para se levar, a palavra de Deus, também, a esses rincões, mais distantes, do nosso Brasil, sabe lá, onde ninguém, está conseguindo chegar, você tem levado, a canção nova, até lá, isso é verdade, Márcio, eu quero confirmar, isso mesmo, porque a gente, vive essa experiência, de ir até lá, nesses lugares, e é só confirmar, essa palavra sua, o padre, ele tem que cuidar, mais ou menos, de umas 20 comunidades, e para chegar, a mais distante dela, ele gasta, quase 30 horas, de barco, então, ele vai ali, uma vez, a cada seis meses, então, realmente, essas pessoas, são alimentadas, pela canção nova, que pelo satélite, chegue até lá, então, eu confirmo, essa palavra, e é verdade, você, que ajuda a canção nova, permite, que essa palavra, chegue até lá, eu nunca me esqueço, de uma frase, que diz, aquele que contribui, para a evangelização, tem méritos, de evangelizador, então, não somente nós, irmãos, nós estamos aqui, à frente, mas, eu sei que está, também, possibilitando, que o sinal, chegue, com a sua contribuição, fazendo algo a mais, como essas nossas irmãs, lá nos Estados Unidos, que não tem a canção nova, na TV, que certamente, escutam, pelo aplicativo, do seu celular, mas, que amam a canção nova, ou pela doação, de tantas pessoas, é dessa maneira, que nós vamos, manter, essa evangelização, chegando, aonde, de fato, a canção nova, hoje, é a única forma, das pessoas, ouvirem a palavra de Deus. Então, eu quero, remodelar, esse convite, de nós, hoje, todos nós, que estamos aqui, você que está, nos acompanhando, pela rádio, pela internet, pela televisão, de nós, não pensarmos, somente em nós, você consegue, imaginar, quantas pessoas, ficariam sem a canção nova, se por acaso, a gente saísse, de um desses satélites, são centenas, de milhares, de pessoas, são milhões, de pessoas, o que é, que nós, precisamos fazer, para assegurar, isso, colaborar, gente, a nossa, colaboração, não é, e nesse ponto, eu até peço, sim, para você, para que a gente, que é cristão, católico, que a gente, reflita, e reflita, assim, com seriedade, porque nessa matéria, nós, muitas vezes, levamos um baile, dos nossos irmãos evangélicos, é, porque, quantas pessoas, que você conhece, que são evangélicas, que asseguram, de mês, para mês, de forma comprometida, a sua ajuda, a obra da evangelização, asseguram, porque entenderam, o quanto isso, é, indispensável, na vida, de uma pessoa, que se converteu, e, nós, fazemos parte, de uma igreja, muito ampla, igreja católica, e que, como católica, ela recebe a todos, mesmo, os mais, pobrezinhos, e, o que a igreja católica, sempre fez, aquilo, que o antigo testamento, mostra, quem tem, para dar, ajuda, e, quem não tem, recebe, a ideia, de ajudar, no templo, no antigo testamento, era essa, não é, para manter, templo em pé, templo limpo, e, templo de ouro, lá, a construção, demandou, um grande investimento, mas, a ajuda, que era oferecida, no templo, era, para manutenção, do templo, isso era pequeno, o resto, era, distribuído, entre as pessoas, mais necessitadas, só, que não tem, ninguém, tão rico, que não precise, de nada, e, ninguém, tão pobre, que não possa ajudar, de alguma forma, então, eu peço a você, que nesse dia, você, ajude, a canção nova, como um católico, comprometido, que você é, pelo amor, que você tem, a palavra de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse dia de hoje, ofereça, a sua ajuda, a esta obra, porque ela está, precisando muito, de você, está certo, eu peço, perdão, não é, por fazer, essa intervenção, assim, tão cedo, no início do programa, mas, a necessidade, ela é grande, ela é urgente, é, e muitos, de nós, é, de nós, porque eu me considero, também, assim, um com você, nesse momento, de oração, muitos de nós, ainda antes de terminar, sorrindo para a vida, precisamos pegar a estrada, ó, e já ir a caminho do trabalho, às vezes, não dá para ouvir, toda a mensagem, hoje, eu precisava dizer isso, preciso dizer isso, para você, nos ajude hoje, tá bom? É, é muito importante, a gente lembrar, dessa questão, eu recebo, o canal, o canal da Canção Nova, na minha casa, mas, tem muita gente, que precisa, continuar recebendo, e eu posso ajudar, a manter, esse sinal no ar, Sapo, bem-vindo, maravilha, depois desse conteúdo, e do Márcio Mendes, e do, Emonel, só tenho uma coisa a dizer, venha almoçar hoje, no refeitório, que eu estarei tocando, só para você, maravilha, é isso aí, toda quinta-feira, tem almoço musical, com o Sapo, Valdênia, o Sapo é ótimo, bom dia, Adriana, bom dia, Márcio, bom dia, Manoel, bom dia para todos, da família Canção Nova, que bom, intenso, como o Márcio disse, é urgente, e a gente conta com você, então, já partilhe conosco, as suas iniciativas, o que é que você está fazendo, para que nós alcancemos, juntos, o 100%, o e-mail, sorrindopravida, arroba cancionova.com, sorrindopravida, arroba cancionova.com, esse é o nosso e-mail, também através das redes sociais, muita gente, já interagindo conosco, já havia aqui, vários pedidos de oração, nós nos unimos a você, que Deus abençoe você, através do nosso programa, então, twitter, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida, e o face, facebook.com, barra sorrindopravida, CN, finalzinho, eu falo nos novos sócios, porque o número está crescendo, vou deixar a gente com essa expectativa, a gente fala disso, no finalzinho do programa. Muito bem. E a frase do Papa, para hoje, é linda demais, ela diz, pequenininha, mas diz muita coisa, o diálogo, abate os muros, da divisão, o diálogo, abate os muros, das divisões, quantas vezes, dentro de casa, ou no nosso trabalho, a falta do diálogo, faz crescer, verdadeiras muralhas, entre nós, e a pessoa, que está do nosso lado. E o Papa Francisco, na audiência, deste dia 22, semana passada, ele disse, nessa semana, dia 22, ele disse, o diálogo abate, quebra, tira os muros, da divisão, nós precisamos, alcançar uns, os outros, nós precisamos, alcançar aquele, que está do nosso lado, nós precisamos, confiar, e é o diálogo, mas o diálogo, que leva a escuta, não é o diálogo, que me leve, a ficar pensando, nas respostas, dialogar, é falar, e escutar, saber escutar, nós precisamos, reaprender, né Márcio, precisamos, porque as vezes, a pessoa está falando, eu já estou aqui, na defensiva, já estou na justificativa, já estou, nem ouviu o outro direito, já estou julgando, já estou preparando a resposta, já estou julgando, que ele já está, porque ele está querendo dizer, isso para mim, gente, dialogar, é escutar o outro, e não achar, o que eu acho, que ele está falando, não ficar no achismo, isso faz com que a muralha, ainda cresça mais, então vamos com o papo aqui, o diálogo, abate os muros da divisão, ouça o outro, ouça aquilo, que ele quer te dizer, sem medo, a confiança, a unidade vai brotar, vamos cantar, vamos preparar o nosso coração, Eclesiástico, capítulo 22, versículo 33, e capítulo 23, versículos de 1 a 6, é a palavra que nós vamos pegar, ai, nessa manhã, nós queremos pedir mais uma vez, sobre nós, o Espírito Santo de Deus, para nos iluminar, para nos reger, para nos conduzir, para que ele venha, fazer em nós a sua obra, vem, vem Santo Espírito, de Deus, tocar os corações, com Teu poder, vem saciar, a nossa sede do céu, oh, vem, vem Santo Espírito, de Deus, orar em nosso favor, com Teu poder, nos convencer, nos convencer, da verdade, da vontade, de Deus, sopra neste lugar, o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios, que há em nós, sobre nossas casas, Senhor, e nossos trabalhos, sopra neste lugar, o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios, que há em nós, queremos ser Teus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Eclesiástico 22, versículo 33, e seguintes, diz assim a palavra de Deus, para mim, e para você, quem dará a minha boca, uma guarda, e sobre os meus lábios, um cinete adequado, para que não me façam cair, e minha língua, não me arruine, Senhor Pai, soberano de minha vida, não me abandones, ao arbítrio deles, nem permitais, que eu caia por sua causa, quem aplicará açoites, aos meus pensamentos, e no meu coração, infundirá a instrução, da sabedoria, para que não me poupem, nos meus erros, e não me apareçam, meus delitos, dessa forma, meus erros, não aumentarão, nem se multiplicarão, meus delitos, e meus pecados, não se avolumarão, não cairei, à vista dos meus adversários, e meu inimigo, não se alegrará, a minha custa, Senhor Pai, e Deus da minha vida, não me abandones, às suas sugestões, não me dês, a arrogância dos olhos, e afasta de mim, todo o mau desejo, tira de mim, as concupiscências do ventre, e as do leito, não se apoderem de mim, e não me entregues, ao desejo irreverente, e impudico, palavra, do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, que oração, que oração, e que palavra, quem dará a minha boca, um guarda, um vigia, quem vai colocar um lacre, sobre os meus lábios, para que não me façam cair, e minha língua, não me arruine, porque a língua da gente, arruina a gente, se nós a deixarmos solta, língua solta, é destruição da pessoa, quanta gente, não precisou, de nenhum inimigo, para arruiná-la, bastou a própria língua, são tantas pessoas, que passam a vida inteirinha, procurando culpados, e até dizendo, que deve ter alguém, maquinando contra ela, ela não entende, as coisas dão tudo errado, e ela não sabe, de onde é que vem isso, que para uns, tudo funciona, e para ela nada, que ela, é uma pessoa tão boa, ninguém gosta dela, presta atenção, na língua, porque a língua, ela, arruina, a vida da gente, pode ser, que alguém, seja tudo isso, que eu falei, pessoa boa, bem intencionada, com tudo dando errado, até junto de pessoas, para as quais, tudo está dando certo, você compara, e diz assim, mas, a mesma realidade, nós saímos da mesma família, da mesma barriga, até, somos filhos, do mesmo ventre, meu irmão, é feliz, eu não sou, presta atenção, na língua, às vezes, a diferença está aí, a língua solta, da gente, é uma pedra, de tropeço, para a gente, e uma ruína, estou dizendo, que você, seja mal, ou que eu, seja mal, por causa, da língua solta, estou dizendo, que a língua solta, faz um mal, danado, para a gente, e talvez, seja, a explicação, das coisas erradas, que estão, acontecendo, para você, nós precisamos, de um guarda, de um anjo, vigiando, a nossa boca, nós precisamos, de um lacre, para trancar, a língua, dentro da boca, muitas vezes, por quê? Porque, uma língua solta, gente, e uma boca, aberta, não mede, o que diz, tem gente, que nós, temos que ter cuidado, porque a pessoa, língua solta, e boca aberta, e nesse ponto, a gente tem, até que ensinar, os filhos da gente, não é, a gente, não confundir, prudência, com mentira, você não vai ensinar, o seu filho a mentir, mas tem que ensinar, o garoto, a garota, não ser um boca aberta, porque alguém, puxa o fiozinho, da língua dele, da língua dela, ele vai dizendo tudo, vai falando, que deve, vai falando, que não deve, às vezes, diz coisas, contra ele mesmo, você tem que chamar, e dizer, meu filho, a gente, não fica, dando notícia, de algo, que não diz respeito, aos outros, que diz respeito, só a gente, minha filha, a gente, não põe, na mão do outro, armas, para a pessoa, usar contra nós, todo mundo, erra na vida, seja inteligente, se proteja, porque, a língua solta, é um grande mal, primeiramente, para a pessoa, que não sabe, guardá-la dentro da boca, porque ninguém, gosta de fofoqueiro, gente, ninguém gosta, tem gente, que gosta de fofoca, mas não gosta, do fofoqueiro, ninguém gosta, de mensageiro, da desgraça, antes, quando precisava, dar uma má notícia, eu me achava, corajoso, eu dizia, pode deixar, que sou eu que falo, aí eu ia lá, e falava, hoje, se eu puder, evitar, ah, mas era a notícia, que precisava ser dada, Márcio, era a notícia, que precisava ser dada, e por que, que você se voluntariava, porque eu me achava, corajoso, e agora, não é mais, continuo corajoso, mas deixei de ser burro, porque você chega lá, a pessoa fica com raiva de você, você é só mensageiro, mas a pessoa fica com raiva também, de quem levou, a mensagem ruim, a gente tem que aprender, isso na vida da gente, não é, de saber ser prudente, nas coisas que a gente fala, e não deixar tudo, enquanto é tipo de conversa, sair de nós, porque uma língua, solta, espalha a guerra, divide famílias, destrói casamentos, separa pessoas, que se querem bem, a língua, diz a palavra de Deus, é um órgãozinho, pequenininho, mas grandes, são as obras que faz, olha, por meio da língua, a gente leva, a palavra de Deus, leva o Evangelho, a língua, é capaz de consertar, uma vida estragada, de acender a esperança, num coração desanimado, de demover, uma pessoa da ideia, do suicídio, de tirar a pessoa, de um caminho mau, olha, o que a língua, tão pequenininha, é capaz de fazer, ela é capaz de transformar, vidas, mas ela é também capaz, de enterrar vidas, a língua, é mais perigosa, do que uma espada, feada, é mais perigosa, do que um míssil, atômico, ela é perigosíssima, e ela é também, uma benção, o que que separa, na boca da gente, o que presta, do que não presta, o coração, é quem separa, quando o coração, da gente é bom, a nossa língua, diz coisas boas, mas quando o nosso coração, está no mal, a boca aberta, cria situações perigosas, que provocam a queda, e leva a ruína, leva a ruína, de quem está perto da gente, com quem, a quem você vai conseguir, arruinar, se você não tiver prudência, no que você fala, você vai começar, arruinando a si mesmo, porque como eu lhe disse, ainda que o que você diga, seja dos outros, ninguém tem gosto, de estar, com quem não sabe, temperar o que diz, com quem fala, o que não deve, ninguém gosta, de estar perto, de quem fala, o que não deve, segundo, então, depois de arruinar a você, vai afetar, quem está perto de você, vai afetar, seus filhos, vai afetar, o seu marido, vai afetar, a sua esposa, os seus pais, porque o que a gente é, respinga também, quem está a nossa volta, uma pessoa da canção nova, que faça algo errado, respinga em todo mundo, uma pessoa da canção nova, que seja grossa, mal educada, indiferente, e pode ter, pode ter, claro que pode, nós saímos, do seio das nossas famílias, a canção nova, assim como uma obra, uma congregação religiosa, como os padres, da diocese, eles não vêm, do espaço sideral, não cai pronto do céu, sai do seio, das nossas famílias, com seus erros, com seus pecados, com as suas feridas, e quanta gente, Deus traz, para uma obra de Deus, como é, a canção nova, não porque a pessoa, seja santa, mas para que ela, se torne santa, então vem ferida, vem com os pecados, vem com os maus costumes, e desculpe, mas até, com uma bruta, de uma má educação, e aí vem você, nos visitar, e a pessoa, não trata bem você, quem sofre, todo mundo sofre, você que não foi bem tratado, a pessoa que ali, teve um surto, de má educação, e todo mundo, que está à volta dela, porque, como é que alguém, vai dizer, aquele povo lá, da canção nova, não sabe, tratar as pessoas direito, é assim também, com a sua família, quando você, não tranca a língua, dentro da boca, sabe o que dizem, da sua família, que é uma família, de fofoqueiros, que é uma família, de gente, incoerente, inconsequente, que não mede, o desastre, das atitudes, que tem, e quando a gente, vê a nossa família, inteirinha, está sofrendo, por causa das escolhas, que nós fizemos, então nós precisamos, precisamos, pedir a Deus, a graça, de educar, os nossos pensamentos, para o bem, porque veja a palavra, depois de falar da língua, não é, continua rezando, Senhor Pai, soberano de minha vida, não me abandones, ao arbítrio deles, de quem? Da boca, e da língua, não permitas, que eu caia, por causa deles, e no versículo 2, quem aplicará, soites, aos meus pensamentos, porque a língua, fala o que a cabeça, pensa, a língua, não fala, uma coisa, razoável, se a mente, não pensou, então nós temos, que pedir a Deus, gente, a graça, de educar, os nossos pensamentos, para o bem, pensar sempre o bem, pedir a graça, de pensar, com a mente, pensar com a mente, aqui, é pensar com prudência, pensar com a mente, e pensar com o coração, pensar com a mente, ser prudente, pensar com o coração, é ter compaixão, Márcio, o coração, não pensa, mas nós não estamos, falando do nosso coração físico, nós estamos falando, do coração, no sentido figurado, aquilo que existe, mais íntimo de nós, a nossa alma, o nosso espírito, então eu preciso, fazer com que o meu espírito, e a minha alma, estejam empenhados, em nutrir só coisas boas, porque quem fica, olha, alimentando coisa ruim, dentro de si, é isso que vai transbordar, quando você abrir a boca, vai sair aquilo, do qual o seu coração, está cheio, então eu preciso, pensar com a mente, sendo prudente, e com o coração, tendo compaixão dos outros, e não pensar, com a boca, tem gente que não pensa, com a cabeça, com a mente, com o cérebro, a pessoa pensa com a boca, como é que se pensa com a boca? Quando se fala sem pensar, e tem gente que acha, que isso é qualidade, aí eu penso, eu falo, quando eu vi, eu já falei, ei meu filho, então você precisa se educar, olha aí a resposta, porque a vida não está boa, olha aí a resposta, porque você está sozinho, olha aí a resposta, porque as coisas estão dando errado para você, porque você fala sem pensar, isso não é qualidade, isso é defeito, um defeito, que você pode corrigir, isso não é virtude, aí eu sou transparente, eu falo mesmo, comigo é assim, chegou na cabeça, já saiu pela boca, eu fico até sem palavras, porque, isso acontece tanto, e tem tanta gente, que acha que isso é vantagem, não é vantagem, você falar sem pensar, por falar sem pensar, você perde seu emprego, por falar sem pensar, você afasta um amigo querido, por falar sem pensar, você detona o seu matrimônio, você acaba com o seu casamento, porque a escritura nos diz, que a ferida causada por uma flecha, então vamos modernizar, que o buraco feito por uma bala, tem cura, mas, a ferida aberta por uma língua, não se fecha, se Deus não curar, não se fecha, aí eu volto, aqui a questão da cura interior, que eu falava para você, tem feridas na vida da gente, os traumas da morte, estão entre essas feridas, mas também entre elas, estão as feridas causadas, pelas palavras, se Deus não puser a sua mão, não se fecha, então vamos pedir a Deus, Senhor, põe um freio nas coisas que eu digo, não é assim que começa essa oração, põe um freio na minha boca, não deixe que a minha boca pense por mim, as palavras, elas muitas vezes, são uma fonte de desentendimento, a palavra, ela pode nos aproximar das pessoas, mas, quantas vezes, eu tive que conversar com gente querida, porque, o que eu tinha dito, era uma coisa, mas o que chegou lá, era outra, principalmente agora, viu gente, cuidado com o celular, mensagens pelo celular, porque a mensagem, ela é fria, ela não carrega sentimento, ela não tem entonação de voz, você acha que você está dizendo uma coisa, mas está chegando outra coisa, do outro lado, aí a pessoa entende mal, responde de maneira ruim, aí chega para você, uma mensagem ruim, aí você responde, de forma ruim, a mensagem negativa, negativa, que você recebeu, sabe onde é que isso vai parar? Vai separar vocês, toma cuidado, as palavras, elas são uma fonte de desentendimento, quando a gente não tem cuidado, quando a gente não tem critério, para dizer, o que está dentro de nós, são comentários, que jogam as pessoas, muitas vezes, umas com as outras, por meio de comparações, que entristecem, não compare as pessoas, lá em casa, nós temos, essa virtude, a minha família tem, eu, a minha esposa, e os meus filhos, nós não nos comparamos, uns aos outros, não nos comparamos, eu não me comparo com a Rose, a Rose não se compara comigo, não me comparo com os meus filhos, e não permito, que os meus filhos, se comparem entre si, referência, a gente sempre tem, até o filho, é referência para a gente, outro dia, nós estávamos no almoço, eu pus uma questão, meu filho entrou, com uma aula de história, uma aula, eu parei de comer, e fiquei assistindo, e quando ele terminou, eu disse, mas, onde é que você tirou isso? Ah, foi uma matéria do ano passado, eu falei, do ano passado, olha como esse garoto, aprendeu, olha como isso entrou, dentro dele, olha como serviu, para uma conversa, virou uma referência, para mim, eu falei, eu tenho que absorver isso, as coisas, como, meu filho fez aqui, então veja, ter alguém, como referência, é positivo, mas, você ficar se medindo, se comparando, com os outros, para se pôr, acima de alguém, ou para, alimentar complexo, de inferioridade, dentro de você, como que o outro, sempre fosse melhor, do que você em tudo, isso não, não é, as palavras, elas nos levam, um desentendimento, porque muitas vezes, por meio delas, vem aquelas indiretas, que magoam, a pessoa não tem coragem, de conversar, de fazer o diálogo, como disse, o Santo Padre, o Papa, não é, o diálogo, abate o muro, das divisões, a pessoa não tem coragem, de dialogar, porque, para dialogar, tem que escutar, e as vezes, a gente escuta, coisas que não nos agradam, então, por medo de escutar, a gente só quer dizer, não tem coragem, de sentar com o outro, aí se esconde atrás, das brincadeiras, e fica mandando indireta, isso é coisa de gente, covarde, e sem educação, ai, eu tenho esse vício, corrija, você é uma pessoa inteligente, se você reconhece isso, é sinal de inteligência, você reconhecer, que você faz isso, é sinal de inteligência, você é uma pessoa inteligente, se você se determinar, você vai mudar isso em você, você vai se tornar, uma pessoa mais querida, mais amada, mais apreciada, tire, essas indiretas, que magoam, do seu cabedal, sabe, tire, isso não pode fazer parte, da sua vida, isso não é uma característica, boa para você, através das palavras, negativas, vem as críticas, que ferem, então, sem disciplina, gente, sem educação, sem cuidado, sem adestramento, a língua é um perigo, a língua é mais perigosa, do que um lobo assassino, do que um cão violento, um cão agressivo, se ele caminhar solto, ele pode ferir alguém, com a língua solta, é a mesma coisa, então, a gente tem que prender a língua, quem não cuida, do que diz, se expõe, agride os outros, e ajunta inimigos, que vão se vingar, se você fica, batendo em todo mundo, com a sua língua, você pode ter certeza, uma hora, esse povo vai, se reunir contra você, cuidar, do que diz, é você escolher, os tipos de pensamentos, que você vai cultivar, dentro de você, que eu vou cultivar, dentro de mim, não é bom, você não gosta, como é bom, a gente ver uma pessoa, que sempre traz, uma palavra, que faz bem, sabe, aquela palavra, que acalma, quem está irritado, aquela palavra, que consola, quem está sofrendo, e você poderia, até perguntar, mas então, quando alguém me agredir, o que eu vou ficar fazendo, vou ficar jogando confete, na pessoa, não, defenda-se, com tudo, que você tem direito, mas não ataque, não agrida, sabe, traga paz, para aquela situação, entre vocês, para o coração, de vocês, anime, quem está desistindo, a pessoa está desistindo, dá uma força, para ela, encoraja, sabe, vamos trocar, a crítica, gente, no negativo, pelo encorajamento, do positivo, como é que você, tira a pessoa, do negativo, incentivando-a, para que ela seja, o contrário, do que ela está fazendo, de negativo, então, em vez de ser um critiquento, seja um incentivador, incentive, sabe, una, as pessoas, alimente, o amor, entre elas, e você vai ser, mais querido, do que você, pode imaginar, o amor, ele não se alimenta, só de palavras, mas ele se alimenta, também, com palavras, e com palavras, boas, então, chegando aqui, a conclusão, eu me pergunto, e vou me perguntar, em voz alta, porque talvez, você também queira, se fazer essa pergunta, agora, que palavra, boa, você teria, para dizer agora, para quem está, perto de você, tem alguém, na sua casa, acompanhando com você, no carro, agora, indo com você, para o trabalho, ou trabalhando, aí, na mesa, ao lado, ou assistindo agora, o sorrindo, para a vida, com você, você tem uma palavra, boa, para dizer, para esta pessoa, a gente fica com vergonha, né, escapa o pensamento, mas eu tenho certeza, que tem coisa boa, dentro de você, quando a gente, se educa, para que da nossa boca, saia somente o bem, veja o que acontece, a palavra de Deus, nos diz isso, depois leia de novo, você vai encontrar, seus erros, param de crescer, suas faltas, e delitos, bem como, seus pecados, não se avolumam mais, deixam de ser, uma pedra de tropeço, e uma armadilha, que fariam, você cair, e ao cair, alegrar, quem não te quer bem, que você pode ter certeza, que tem gente, que se alegra, com a sua dor, e você dá, essa alegria, de mão beijada, para ela, quando você, se expõe, a tropeçar, e a cair, a fracassar, não, não dê essa alegria, a quem te odeia, não, seja uma pessoa de bem, se cerque de gente boa, espalhe o bem, por onde você passar, e quem é do mal, não vai conseguir, chegar perto de você, o melhor jeito, da gente afastar, quem quer o nosso mal, é fazendo o bem, não é, porque quem, está com o coração, no mal, precisa do seu habitat, natural, que é o mal, no bem, ele não sobrevive, se cerque do bem, e naturalmente, quem te quer mal, já vai se afastando de você, e tudo começa, no coração, nunca se esqueça disso, no coração, vamos pedir a Deus, Senhor, Pai, e Deus, da minha vida, tira esse jeito, que eu tenho, de olhar com maldade, em busca do mal, tira de mim, o querer mal, põe em mim, o bem querer, e aí a palavra, termina de uma forma, magnífica, dizendo para a gente, não buscar, nos prazeres do ventre, não buscar, nos outros, comida e sexo, eu não posso olhar, para as pessoas, como uma fonte, de sustento para mim, ele vai poder me ajudar, a arrumar um emprego, ele vai poder me dar dinheiro, essa pessoa é influente, ela vai abrir caminhos para mim, isso é buscar no outro, comida, e qual é o outro jeito, que a gente olha para as pessoas, sexo, diz que qualquer animal, inclusive o ser humano, a primeira análise, que faz, quando topa com alguém, ou alguma coisa, isso está no nosso cérebro, a primeira coisa, que o cérebro pensa, é, isso serve para comer? Segunda, eu posso fazer sexo com isso? Então, a gente tem que ter o cuidado, de não deixar esse animal, que existe dentro de nós, tomar conta, senão a gente olha para os outros, só como fonte de comida, e de sexo, de sustento, e de prazer, mas pensar bem, querer bem, e falar bem de todos, isso vai nos dar vida de verdade, não só oportunidade de sobrevivência, mas vida verdadeira, alegre, abundante, cheia de amor, Adriana, um pedacinho do céu aqui na terra, vida verdadeira, não é espiritual de nada, não é nada, encarnada, encarnada, mas é a fé encarnada, não é, porque é pedindo a graça de Deus, e lutando contra esses impulsos humanos, de falar, de ver o mal, nós temos a tendência humana, de fixarmos no mal, naquilo que deu errado, se eu estou com dor de cabeça, ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça, se eu não estou com dor de cabeça, eu não vou falar, ai minha cabeça está ótima hoje, ninguém fala, se eu vi alguém falar, ai eu estou ótima na cabeça hoje, a gente não viu, a gente quando está com dor de cabeça, está com alguma coisa negativa, a gente fala, é próprio da gente, nos fixarmos naquilo que é negativo, é hora de nós fazermos, pelo outro lado, sermos incentivadores, encorajadores, mudar o ambiente a nossa volta, a partir de nós mesmos, vamos mudar a nossa maneira de olhar, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de acolher a fala do outro, nós conseguimos, no começo parece difícil, mas não é não, quem tem a linguinha afiada, e que gosta de dar, de dar umas alfinetadas, vou dizer para você, fique tranquilo, isso passa, se você se empenhar com fé, fazendo desta palavra de Deus de hoje, a sua oração por alguns dias, você receberá o seu efeito, vá pedindo com fé a Deus, que policie a sua boca, que não deixe você falar aquilo, que não vai fazer o bem, que não vai trazer o bem, eu vivi isso na minha vida muitas vezes, na minha adolescência, eu era terrível, eu conto que eu tinha uma língua afiada na minha adolescência, mas quando eu conheci a Deus, a primeira coisa que eu pedi que Deus me ajudasse, era que o meu olhar não fosse um olhar buscando o que era mal, que o meu olhar buscasse o que era bom, que a minha língua não fosse para ficar dando alfinetada, nem respostas atravessadas nas pessoas, isso na minha adolescência, e eu me desarmei, Deus me fez me desarmar dessas coisas, andava de armadura, então não conseguia abraçar, não conseguia me achegar as pessoas, porque eu estava armada, pensa abraçar alguém de armadura, não dá, então vamos nos desarmar, e quando a gente tenta ainda machuca, ainda machuca, é verdade, então está na hora, da gente abraçar a palavra de Deus, rezar todos os dias, e se dispor, ter uma disposição interior, de buscar o bem, eu vou olhar a quem está ao meu lado, a quem trabalha comigo todos os dias, os meus familiares, aquilo que é bom nele, e incentivá-lo, dar aquele incentivo, aquele impulso, para que ele viva mais e melhor o que é bom, e eu também vou estar fazendo isso comigo, é uma experiência que parte de mim, e atinge o outro que está à minha volta, e confiar que nós estamos trabalhando por amor, nós estamos partilhando aquele ambiente, por amor, e se colocamos amor naquilo que fazemos, não tem jeito de nascer, o ódio, a mágoa, a raiva, a falta do perdão, não tem, não tem, não tem, muda todas as coisas, é verdade, Adriana, disse muito isso, muda tudo, o que falar depois disso, só reconhecer que muitas vezes nós, somos assim, temos por um lado, o medo de sermos mentirosos, omissos, na frente das pessoas, sermos uma, e atrás sermos outra, então a gente muitas vezes, quer ser verdadeiro, mas essa verdade, tem que ser lida com caridade, e muitas vezes, nós não precisamos dizê-la naquele momento, então as palavras realmente ferem, não somente essa, mas tantas outras passagens bíblicas, inclusive Tiago fala justamente sobre isso também, um outro salmo diz, que é mais fácil o homem dominar, uma cidade inteira, do que dominar a si mesmo, e que se a pessoa for capaz de se dominar, como se domina o animal, ou seja, pela boca, ela se controla, então quero convidar você, de certa maneira, a rezar comigo nessa canção, do meu irmão Márcio Tudasquini, mas também fazer um convite, nós lançamos um CD, Rosto da Misericórdia, no acampamento, Encontro da Misericórdia, e uma das orações, que Santa Faustina realiza, no diário, que nós colocamos música, e que foi o cerne da oração, desse CD, é justamente pedindo, uma língua misericordiosa, olhos, mãos, pés, ouvidos, mas uma língua, capaz de falar o bem, capaz de, trazer esperança, capaz de silenciar, de não difamar, é isso que nós queremos pedir ao Senhor, porque as palavras tem poder, de construir, ou destruir, as palavras tem poder, de construir, de curar e magoar, de ferir e acalmar, concebidas no coração, serão benção, ou somente maldição, valerá o que está, dentro do coração, se somos maus ou bons, palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar, recolhe Senhor, do meu coração, palavras de bênção, palavras de bênção, para agradecer e abençoar, recolhe Senhor, do meu coração, palavras de bênção, palavras de bênção, palavras de bênção, que linda música, que coisa boa, Valdênia, eu estou vendo que tem muitas partilhas lindas, até sugestões, ótimas sugestões, quero agradecer aqui a sugestão da Erika Bueno, que nos mandou aqui pelo Facebook, o pessoal querendo nos ajudar, nos dando pistas, nos falando, olha, por que não fazer assim, por que não, gente, não é fácil, a gente pensar em tudo, que bom que você, família Canção Nova, pensa com a gente, né Val? Depois tem uma lá para você, viu Dri, dá uma olhadinha aí no Face, estou chegando lá, olha gente, quero agradecer a participação de todo mundo, realmente muitas sugestões, começa com a partilha da Mara Paulina, ela diz assim, Valdênia, estou emocionada, essa palavra veio para mim, estou passando por tudo isso, mas agora eu já aprendi, eu já sei o que eu vou fazer, também a Marisa Silva, ela diz, bom dia gente, paz e bem, o Márcio já começou falando comigo, eu estou afastando muita gente, ela dizendo, do meu convívio, mas agora eu já sei como agir, agradeço a Deus, e ao Sorrindo para a Vida, por falar comigo, Maria Helena de Souza, ela diz, bom dia povo de Deus, como eu amo a Canção Nova, hoje o Márcio nem terminou a pregação, mas eu já entendi que era comigo, eu me sentia tão corajosa, mas agora eu já entendi que eu estava fazendo, era tudo errado, já sei o que fazer, e aí eu quero agradecer a tantas participações, Márcio, muita gente dizendo assim, Val, fala para o Márcio, que eu já fiz o meu algo a mais, já fiz a minha contribuição, aqui tem recadinho da Ellen, da Fernanda, da Érica, do Ricardo, dizendo que já fizeram a contribuição, e muitas pessoas até me pedindo aqui, para mandar o boleto por e-mail, então eu quero dizer para você, que é importante que você se cadastre, que você se inscreva, tem um boleto online, que você pode preencher lá no clube.cancionova.com, mas se você quer nos ajudar, acesse esse mesmo site, faça o seu cadastro, torne-se um sócio, ou ligue para nós no 12-3186-2600, 12-3186-2600, quero agradecer, muitas e muitas pessoas, disseram que desde o início do programa, se sentiram tocadas, motivadas, pessoas que disseram que vão reativar também o cadastro, então eu queria registrar, essas iniciativas, para dizer que a família Canção Nova, está se movimentando, para alcançarmos o 100%, é bom ouvir isso, viu Valdênia? Eu fiquei encantada, Márcio, só te interrompendo, que tem uma pessoa aqui, estou tentando achar, que ela reativou o cadastro de sócio dela, dois dias, e na hora que ela terminou de fazer isso, ela chorou, ela ficou tão emocionada, ela falou, não sabe o que ela estava sentindo, vou achar o nome dela aqui já já. E um jeito muito bom, e muito gostoso, de você colaborar com a Canção Nova, e investindo na sua formação. Cada vez que você adquire um material de evangelização, você entra em comunhão com essa obra, também por meio da ajuda que você oferece, ao adquirir aquele material. Eu estava vendo aqui, do lado, na mesa da Valdênia, o livro do Adriano e da Letícia Gonçalves, Agora e para Sempre. Você que está entrando no casamento, acabou de chegar no casamento, e está vivendo esse primeiro momento de casado, como este livro fará bem a você namorado, noivo, recém-casado, e tem pistas aí, muito boas, para um futuro a dois. Eu estou olhando ali na nossa prateleira, nós temos o livro do nosso querido Emmanuel, Transforme a sua luta em festa, pertinho do livro do padre Adriano Zandoná, Construindo a Felicidade. São coisas boas que nós vamos trazendo para dentro de nós, e que transborda pela nossa língua. Então, ajude a Canção Nova também por esse meio, adquirindo os materiais de evangelização. Quero colocar aqui na mão da Adriana, o resultado da nossa campanha, onde nós alcançamos 65%, faltam 35% nesses três dias úteis que nós temos pela frente. E como eu te disse, nós estamos precisando urgentemente da sua ajuda. Precisamos da sua ajuda porque nós temos contas que não poderiam estar atrasadas. Por exemplo, você já viu alguma televisão acontecer sem energia? Nós estamos com 187.515 reais de energia elétrica atrasados. A energia de toda a Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, sem a qual não se faz televisão. Nós temos, olha, na transmissão por assinatura, você que nos recebe por meio de canal por assinatura, nós temos um atraso de 724.893,20 reais, e mais duas parcelas negociadas, de 492.953,36 reais, que se a gente não consegue liquidar, fica comprometido a nossa transmissão por meio dos canais de assinatura. Eu falei para você do satélite, olha, nós temos um dos satélites, que é esse responsável por toda a distribuição do nosso sinal, nós estamos atrasados em 238.932,39 reais, mas é bem atrasado mesmo. Essa conta está no limite. Para você que é de São Paulo, a nossa TV de São Paulo está também com um débito de 300 mil reais, precisando ser liquidado. Então, eu estou colocando as contas assim de maneira clara, porque a gente às vezes fala de 100%, e nós atingimos 65%, faltam 35%, mas esses 35% que faltam são essas despesas que estão aqui. O que acontece se a gente não pagar? A Canção Nova faz de graça, gente, mas os terceiros, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, eles são comerciais, eles são negócios, são empresas. Se você não paga, você não tem. Então, hoje, eu termino aqui o nosso programa, pedindo a você muita oração, divulgação, perseverança, ânimo, vamos nos animar uns aos outros, mas eu preciso pedir a você comprometimento. Comprometimento não quer dizer que você não ajudou, quer dizer que você se comprometa conosco nesse momento e nos ajude mais uma vez. Quem já ajudou, faça o seu algo a mais. Quem ainda não ajudou, é, eu falei. Eles estão na nossa bancada, olha só. Quem não ajudou, ajude, por favor. Seja sócio, mas que ninguém fique de fora. Tá certo? Ninguém. Faça o que você pode. O que você não pode é deixar de ajudar. Vamos continuar sorrindo para a vida e levando a evangelização para todo o Brasil, porque você acredita na Canção Nova. Amém. Palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recorde, Senhor, do meu coração. Canção Nova Play. Assine já! Para a gente manter uma beleza. Tchau.